Fala aí rapaziada, belezura! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Aqui no escritório... Eita, quase que eu derrubo o celular! Terminando a pintura aqui, em falta da menor demão, os dois escritórios já estão prontos. Esse escritório aqui já está pronto, só falta essa área aqui. Depois dá para passar só uma seladora, olha como ficou bacana, hein? Show de bola! Gostei demais isso aqui, essa outra placa vai lá na frente. É o seguinte, todo mundo faz um vídeo, eu também, eu fiz muitos, de onde fala quanto o recém-chegado ganha, salário recém-chegado, da profissão, isso aí, barará. Mas nós não fazemos um vídeo quanto ganha o profissional. Beleza, fiz um vídeo aí falando com o salário da construção civil. Aí, mas aí a pessoa fica, pô, beleza, mas vou ganhar isso até quando? 16 dólares a hora? 17 dólares a hora? Até quando? Por quanto tempo? E esse vídeo aqui eu vou falar para vocês, quanto ganha o profissional, em cada área da construção, algumas delas, né? Como, por exemplo, uma pintura, carpintaria, taio também, vou dar aí umas médias de preço. Agora, eu preciso comprar ali uma outra alada de tinta. Bora comigo, vamos bater nesse papo? Vamos lá! É, rapazão, vamos ali na Sherry Williams. Sherry Williams tem no Brasil, hein? Sei lá, não sei a cor, é da Sherry Williams. Bem pertinho aqui do escritório, três minutinhos. Vou pegar ali uma lata de tinta branca para terminar aquela sala ali, porque levou três latas, né? Três galões. Não deu certo, acabou faltando. Bom, já tem tudo perto aqui, velho. É a região de Winchester. Não sei se o escritório ali ainda é Winchester, mas é bem pertinho aqui. Vou ficar 12 minutos da outra obra que o pessoal já me viu. Tem bastante comércio, tem sebe leve. É uma região bacana também. Aqui é a área do pessoal que tem cash, money, money. Chegamos ela aqui, ó, bem pertinho. Três minutinhos. Aqui é a Sherry Williams, Pains. Olha, eu já ia parando ali no... No... Deficiente físico. Não lava a cabeça, né? Deixa eu pegar minha carteira aqui, o cartão. Vamos ver aqui. Preciso do nome da tinta. Oi, bom dia. Você fala português? Não, não, não é bem. Aqui é mais difícil achar alguém que fala português, então a gente tem que se virar. Eu tinha tirado a foto? Achei. Você quer uma pizza hoje? Sim, eu preciso. Qual é o seu account? Quando você vai comprar isso, nome essa empresa LCG Boston. Sim. Galão. Galão. Como é que pronuncia esse trem? Galão. 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 Não sei. Obrigado, YouTube. Já comprei, ó. Deu... 64 dólares e 41 centavos. Tá bom, né? O preço. Um galão, né? Uma lata... Uma lata média de 3.5 litros. É isso? É... 3.63 litros. É um galão. Agora vamos voltar lá na obra. Vamos falar primeiro da pintura, né? Depois vamos falar de outras profissões. É, rapaziada. Tamo de volta. É o seguinte. Eu vou almoçar agora. E pra nós... Vamos começar falando aqui da pintura, né? Um profissional de pintura aqui nos Estados Unidos... Ele vai ganhar aí uma média de 25 dólares a hora. 20, 25. Às vezes o cara já tem experiência e vai ganhar 20 dólares. É... No começo aí com a companhia até o cara ver o trabalho dele. Pelo menos na primeira semana. O cara vai falar que paga tanto. Passando a experiência legal ali mostrando o seu desempenho e o... Seu rendimento, o cara vai te pagar ali 25 dólares a hora. Essa é a média. Tem gente que ganha mais. Tem gente que ganha aí 27, 28 dólares por hora. Mas aí o mais comum que vocês vão encontrar é 25 dólares a hora. Que não é um salário ruim pra um profissional, né? 25 dólares a hora. O cara faz uma média aí de 10 horas por dia. Já dá 250 dólares. Se for no verão o cara trabalhar mais, cerca de 12 horas aí. Ele vai fazer 300 dólares em um dia. Então é muito bom. E não é impossível chegar nesse salário na pintura. Eu não sou pintor, né? Eu tô aqui fazendo esse escritório que é nosso, né? Aí a sal branca depois ali em cima. Onde o William pintou a gradinha. Pintou do negócio. Pintou o teto, pintou foi tudo. Aí eu tô aqui fazendo a pintura do restante. Não é o que eu faço comumente. Normalmente eu faço outros reparos na carpintaria. Outras coisas. Ou o taio, né? Que é os pisos e azulejos. Falando já em pisos e azulejos. O instalador de cerâmica profissional. Ele vai ganhar aqui na média de 25 a 30 dólares por hora. Um cara que trabalha em uma companhia boa. É óbvio. Porque tem companhia aí que contrata o cara. O cara trabalha pra caramba. Trabalha muito bem, rende muito bem. E ganha 20 dólares a hora. E aí acaba que o cara sai fora. Arruma outro melhor. Porque tem caras que pagam melhor. E é uma área que tá carente de mão de obra também. Tá carente de mão de obra e especializada, rapaziada. Porque não é igual a outra profissão. Outras profissões que o cara consegue, por exemplo, te ensinar. Pra você aprender a profissão e te pagar pra te ensinar. Na área de azulejista aqui é muito mais complicado por conta da demanda de trabalho. Porque normalmente você consegue aí trabalhos comerciais. Que são muitos apartamentos pra você fazer. E normalmente você vai ficar sozinho ali. Fazendo ali o seu banheiro, a sua cozinha. Tanto faz. E se for residencial, é a mesma coisa. Um banheiro, o cara vai deixar um cara só ali pra fazer o banheiro. Ou a cozinha e tanto faz também. Então é bem mais difícil de ele colocar, pagar duas pessoas. Pra ficar ali fazendo trabalho. E o outro aprendendo. Porque normalmente se você entrar como ajudante azulejista. Você vai ficar apenas carregando o material pros caras. Distribuindo nos apartamentos, entre outras coisas. Dificilmente você vai ficar ali com o cara só pra você aprender a instalar. E ainda receber por isso. É bem difícil. Então é uma área que tá bem complicado de conseguir mão de obra especializada. Os que já são antigos, que são bons de trabalho. Os caras já trabalham por conta. E os outros, alguns vai mais ou menos. E dependendo do trabalho, tem uma exigência de um alto padrão. Então acaba ficando bem difícil organizar essa área aí. Quem tem os caras bons mesmo e paga bem pro cara. O cara não sai, o cara não larga de jeito nenhum. E alguns chegam aí até sair fora, mas pra trabalhar por conta própria. Pegar os seus próprios trabalhos. Fechou? Mais uma profissão aqui. Carpinteiro. O carpinteiro profissional framing vai ganhar aí uma média de 25, 30 dólares a hora. Vocês percebem que o profissional de uma função pra outra, sempre se baseiam aí nas mesmas, nos mesmos, nos mesmos salários. Mas carpintaria framing tem caras que chegam a ganhar aí a 30, 40 dólares por hora. Claro que depende da companhia e do rendimento. Porque carpintaria framing os caras cobram legal. É um trabalho, vamos dizer assim, o trabalho carpinteiro aqui é a função mais importante da construção nos Estados Unidos. Sem um carpinteiro não existe continuidade de trabalho. Precisa ter um carpinteiro pra fazer. Como vocês sabem, as estruturas aqui são todas de madeira. O esqueleto, isso aqui, vocês estão vendo, é uma carpintaria finish. Mas pra chegar aqui um carpinteiro finish, o framing tem que passar. Pra chegar aqui um pintor, o carpinteiro teve que fazer as paredes. E vamos voltando um pouquinho. Pra fazer o drywall, o carpinteiro teve que fazer as paredes. E por aí vai. Sem a carpintaria framing aqui, o carpinteiro, tudo isso que vocês estão vendo, não seria possível. Então é uma função bem valorizada, é bacana. Tem um cara que ganha muito bem aqui. Um profissional bom mesmo, vai ganhar aí uns 30 dólares a hora, fácil, fácil. E vai ganhar aí, faz a média aí de 300, 400 dólares por dia. Lembrando, depende muito da companhia e do rendimento do cara. Uma outra profissão que a gente pode falar, já falei aqui, pintor, azulejista, carpinteiro frame. O carpinteiro finish vai pegar a mesma base também, de uns 25, 27 dólares a hora. Que ele vai fazer esses acabamentos aqui, vai fazer o que? Instalação de porta, janela, saire, entre outras coisas. Uma outra função. Electricista. Electricista e encanador são profissões que pagam muito bem, porém exigem uma licença. Você precisa ter o curso e uma autorização pra poder trabalhar como electricista e como encanador. Tanto que existe muita fiscalização nessa área. Existe a fiscalização em todas as áreas. Pra liberar uma etapa, passa a fiscalização pra ver o frame, libera outra parte. Aí depois faz a insulência, o cara vem ver se tá certo a insulência e vai liberando aos poucos. Mas, a questão de elétrico e encanador, você precisa de uma licença. Você não pode chegar e fazer, mesmo que você saiba. Existem casos e casos, pessoas que fazem sem a licença, mas tem uma pessoa aí responsável, caso tenha algum problema. Beleza? Essas, acredito que são as principais funções aqui nos Estados Unidos e o salário de um profissional de cada uma delas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, manda lá pra mim no Instagram. O link tá na descrição do vídeo. Esse vídeo é mais uma recomendação, indicação de seguidor. Às vezes me manda uma dúvida, faz pergunta, eu acabo criando o vídeo. Às vezes pergunta, fala pra mim, faz vídeo sobre tal coisa. Eu busco informação, trago pra vocês. Fechou? Tamo junto, é nóis. Fica com Deus. Valeu!